Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Bom, nós vimos nas últimas aulas os fundamentos do basquetebol, quais são as suas variações, seus principais erros, né? E vamos falar então agora sobre ensinar o basquete de fato, tá ok? Como que se ensina, quais são as estratégias que o professor utiliza para ensinar aqueles que querem aprender o esporte. Isso é independentemente se é um grupo que está na iniciação ou se é, por exemplo, um grupo de atletas de altíssimo rendimento. É importante falar que as estratégias de ensino estão fundamentadas em métodos de ensino, principalmente o método global funcional e o método analítico sintético. E o basquete é um esporte bastante complexo em sua construção, em seu entendimento e até mesmo na sua aplicação. Por isso que as estratégias são importantes para direcionar o professor e também, claro, o aprendizado do aluno ou do atleta. E o basquete é um esporte que tem característica básica, produção de esforço intermitente, né? Ou seja, as ações são de altas intensidades, só que intermitente. Ou seja, não acontece o tempo todo as altas intensidades. Temos aí períodos de recuperação. É um esporte que tem esta característica. Um esporte acíclico, onde as ações não se repetem. Então, pode-se reconhecer um número de aspectos inúmeros nesse esporte, que pode levar o praticante a se tornar cada vez melhor em sua execução. Mesmo que a intenção desses praticantes não seja o alto rendimento, porque nós temos o esporte como fins em outros sentidos, né? O esporte escolar, nós temos o esporte como componente de lazer, recriação. Não necessariamente só o alto rendimento. E para isso, a pedagogia do esporte, né? Muitos autores da pedagogia do esporte lançam estratégias, sistematizam essas estratégias para ensinar um esporte coletivo. E o professor precisa, então, saber os conceitos e a sua prática. Ou seja, como colocar isso realmente em prática. E as estratégias de ensino, elas estão sempre vinculadas aos métodos de ensino. Então, nós temos dentro da pedagogia do esporte, autores que falam sobre sete estratégias de ensino. Nós vamos ver elas, ok? Primeiro, nós temos aí os exercícios analíticos. Os exercícios analíticos, eles são mais técnicos. Eles são mais voltados para o aprimoramento de um gesto motor ou até mesmo de um fundamento. Então, nós temos aí, por ensino do passe, por ensino do controle da bola, do controle do corpo, entre todos os outros fundamentos, exercícios analíticos. Geralmente, são exercícios que estão desvinculados da situação de jogo. Então, ele está bem longe do jogo. E, ainda, outra característica dos exercícios analíticos é que, na sua grande maioria, são realizados individualmente para aprimorar um único fundamento. Então, exercício analítico, o foco, o objetivo é sempre um fundamento. E, quanto mais for diversificado os exercícios para cada fundamento, melhor é para o aluno. Tanto para as habilidades motoras, quanto para as capacidades e tanto para o aprimoramento técnico de cada fundamento. Só que é importante se atentar a essa estratégia, porque, como ela é uma estratégia repetitiva, ela pode causar uma monotonia. Então, tem que se tomar muito cuidado com a prescrição desses exercícios. Já os exercícios sincronizados, aí, entra uma particularidade. Já são usados dois ou mais fundamentos em um mesmo exercício, também com a intenção de aprimorar. Tem uma proximidade com os analíticos, mas essa dinâmica de execução tem aí alguma aproximação com o jogo. Tem alguma aproximação com o jogo. No entanto, ainda não possibilita uma oposição com defensores. Geralmente, se colocam objetos, obstáculos para o aprimoramento desses fundamentos pelos exercícios sincronizados. Nós temos também as brincadeiras ou os jogos recreativos, a ludicidade, os jogos lúdicos. São atividades e jogos bastante presentes na cultura da população brasileira, principalmente na cultura infantil. Esse conceito de jogo, de brincadeira, tem suma importância no processo de iniciação ao esporte, pessoal. Por meio da brincadeira, existe um componente pedagógico para ensinar e aprendizagem. Tem elementos fortes para serem aprendidos com fins pedagógicos. Principalmente para alcançar os aspectos coletivos. Então, por meio das brincadeiras, o professor consegue ter uma relação de ludicidade, de prazer, de alegria, de envolvimento para o ensino, principalmente na iniciação. Bom, nós temos também as situações de jogo. Situações de jogo, como o próprio nome diz, é reproduzir o que acontece em momentos reais de jogo, momentos isolados de jogo, principalmente em situações táticas. Como, por exemplo, um versus um, mano a mano, chamado mano a mano, o aspecto individual, as ações individuais. As ações grupais, dois versus dois, três versus três. As situações coletivas também. E ainda as situações de vantagem, desvantagens numéricas, como, por exemplo, contra-ataque, onde você vai ter dois versus um. Enfim, então as situações de jogo também é uma estratégia. Nós temos os jogos pré-desportivos. Como o nome diz, antes do jogo, pré-desportivo. Tem a mesma lógica, né, que os jogos esportivos, só que geralmente, com regras bem mais simples, existe um componente de ludicidade, né, geralmente se apresentam com duas equipes, mas podem ter três ou mais equipes, um alvo a ser atingido. Então nós temos aí alguns aspectos que podem ser trabalhados com os fundamentos em espaço delimitado. Nós temos aí o jogo dos passes, que é muito bem característico de jogo pré-desportivo. Pode ter aí participação de muitos alunos ao mesmo tempo, não tem aquela exigência de tantos materiais assim. E ainda que é bastante importante, é o quê? A possibilidade do conhecimento das regras básicas e ainda com o envolvimento de todos os alunos, tendo conhecimento da mecânica do jogo. Então é muito importante os jogos pré-desportivos também. Nós temos os jogos reduzidos. Os jogos reduzidos, né, classicamente, são jogos que têm um espaço e um número de jogadores reduzidos, tá? Não necessariamente precisa ter os dois. Tendo o espaço ou o número de jogadores reduzidos, já é considerado um jogo reduzido. Ainda tem autores que colocam que jogo reduzido também tem-se o tempo de jogo reduzido, tá? Possui vantagens demais, principalmente no alto rendimento, tá? Uma participação mais efetiva no jogo, contato com a bola, a questão também do desenvolvimento de capacidades motoras como agilidade, resistência, tá? Devido, claro, a ser um jogo reduzido. E pode-se ter vários jogos reduzidos dentro de um espaço físico, ok? Então os jogos reduzidos também, bastante utilizados aí no alto rendimento. E o jogo formal também é uma estratégia. O jogo pelo jogo, tá? Atletas de alto rendimento treinam muito o jogo formal. Ou seja, por exemplo, os titulares contra os reservas, né? Até para o treinador conseguir ter a relação de como que se está a diferença entre um grupo principal e o seu grupo principal que está no banco de reserva. Mexer em posições de jogadores, testar táticas. Então o jogo pelo jogo também é uma estratégia de ensino, principalmente no alto rendimento. Então veja que o professor pode utilizar sete estratégias, tanto na iniciação quanto no alto rendimento, para ensinar o esporte. Ok, pessoal? Todas elas têm suas vantagens, suas desvantagens, são mais próximas à iniciação, outras são mais próximas ao alto rendimento. Então, basta ler, entender e pôr em prática. Tudo bem? Bom, e para fechar, vamos para mais uma perguntinha do Tio Mo agora. Quero ver se vocês estão ligados aí na questão das estratégias de jogo, tá ok? Eu coloquei aqui um pouco mais compacto para poder ficar tudo dentro de um slide, tá, pessoal? Nós falamos que as estratégias de ensino são fundamentais para o professor determinar o objetivo a ser alcançado. Eu coloquei quatro asserções para vocês, número 1, 2, 3 e 4, como vocês podem ver aqui, tá ok? E cada um falando sobre estratégias diferentes. Jogos pré-desportivos, jogos reduzidos, situações de jogo, exercícios sincronizados. E existe, então, a sequência correta. Eu gostaria que vocês tentassem identificar por verdadeiro ou falso a sequência ABCD ou letra E. Próxima aula eu começo resolvendo esse exercício e explicando item por item. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.